Porra do Alzan, Mestre Sol, Mestre Duas, Mestrado de Pai Santa Branca, eu adjunto Alzan, estava aqui me lembrando aqui, né, hoje é sábado, é, aqui esse trabalho o tempo todo funcionando, todo vapor, né, mas vamos voltar, logo logo vamos estar lá, vamos estar juntos, é, pra cumprir com a nossa missão que Jesus nos confiou. Pra missionários que somos, ok, Mestre, um abração, foi prorrogado, né, era até o dia 21, agora é até o dia 28, o Camille, o Secretário de Saúde, prorrogou, né, então vamos aguardar mais um pouquinho, é só questão de tempo, só mais um pouquinho, né, a gente se preservar e mais uma luta que vamos vencer, né. Lá no turigão, tá lá, que a nossa mãe clarividente deixou, né. Muitas batalhas nós vencemos, e essa é mais uma batalha que nós vamos vencer. Missionários que somos, jaguares na força da terra, na sintonia do céu. Então, um forte abraço pra todos, boa sorte, esse adjunto Alzan, logo logo estaremos juntos. Estamos juntos, hein, Cristo Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.